Como escolher um trader aqui na plataforma Royal Key? Então, vamos entrar aqui na plataforma, aqui em baixo tem o círculo, clicamos no meio, clicamos aqui e vamos tirar esta página. Aqui em cima vamos escrever o trader ou podemos escolher aqui desta lista, como estão a ver tem muita gente aqui, ok? Mas, vocês que quiserem poupar tempo, eu já tenho aqui um que eu sigo já há algum tempo, que é o Dr. Neves, clicamos, está aqui, vamos lá ver, este aqui, está aqui, clicamos na foto, tem aqui 5.310, então como é que nós entramos aqui? Vamos clicar aqui em baixo, estratégia, e depois aqui, tem aqui estratégia de sincronização, vamos clicar, ele, é preciso ter atenção, ele, vejam lá, ele pede 2.5%, 2.5% do nosso lucro. Atenção, aqui vamos colocar o valor, eu vou pôr aqui, por exemplo, 50 dólares, ok? Número de estratégias, está aqui, vamos pôr, sei lá, vou pôr aqui 5, apertura, sincrona, dobrada, não, então aqui em baixo clicamos, estratégia de sincronização definido com sucesso. Pronto, a partir de agora, todas as entradas que este trader fizer, eu vou entrar automaticamente, ok? Vou ter os ganhos e 12.5% desses ganhos vai para o trader, ok? Preciso ter atenção a isso, pessoas que não têm tempo de fazer trade, não têm tempo de andar ali e estudar estratégias, ali gráficos, etc, pagam trader profissional e ele faz o trabalho por vós, ok? Então fica aqui a dica, foi este o vídeo curto para que vocês percebam como é que nós fazemos esta escolha. Então voltamos atrás, se eu voltar aqui ao painel principal, damos sempre para trás, e aqui, clicamos aqui página inicial e como estão a ver, já me apareceu aqui uma entrada que não fui eu, aparece aqui que foi a estratégia do trader, ok? E como estão a ver, vamos lá clicar em cima, aparece aqui o valor, a quantidade, portanto, esta posição entrou então aqui com 50 dólares, neste momento está aqui a 0.07, está abaixo, agora deixar andar, tem aqui uma posição já, que foi eu que fiz, que eu escolhi, está aqui em positivo, portanto, vocês depois têm de ver o que é que é bom para vocês, ou vocês escolhem as estratégias a seguir, ou escolhem um trader, ok? Tem um grupo aqui no WhatsApp também, onde está aqui, vejam lá, não é um grupo mesmo, mas sim o grupo do Royal Key, do Dr. Neves, onde ele fala aqui, as pessoas tiram dúvidas, etc, está tudo aqui, ok? Eu não estou a ganhar nada com isto, quem ganha é o Dr. Neves, ok? Só estou a explicar, vocês podem escolher um trader profissional para fazer o trabalho por vós na plataforma da Royal Key. Um grande abraço e até à próxima, pessoal. Fui!